Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje minha voz não está das melhores. Vou fazer um videozinho aqui a convite de Betânia, do meu pequeno paraíso. A Betânia participou de um desafio. Não é bem um desafio, mas um projeto, uma ideia. Não sei, porque não entendi muito bem, mas acho que é um convite para mostrar os arranjos. Ela foi convidada. Nesse convite, a gente tem que fazer um arranjo e dar o nome a uma pessoa a esse arranjo. Eu acredito que é para dar o nome da pessoa que convidou no arranjo. Vou colocar o nome da pessoa. Aí eu vou fazer, vou mostrar o que eu tenho aqui de arranjo e o que eu fiz para colocar o nome da pessoa no arranjo. O arranjo novo que eu fiz, tá? Eu vou mostrar alguns arranjos que tem aqui. Eu acredito que é assim. É para mostrar os arranjos e para criar um arranjo de cacto ou suculenta. Como eu tenho mais cacto, e o que dá mais certo aqui é cacto, aí eu montei o arranjo de cacto. Obrigado, viu, Betânia, por ter lembrado, por ter me convidado. Obrigado, obrigado. Fiz um arranjinho ali, simples, humilde, do meu jeitinho. Vou começar mostrando esse aqui. O arranjo da Betânia ficou lindo. Depois eu vou deixar na descrição, para você que queira conhecer. Ó, tem esse arranjo aqui no isopor. Que vocês que me acompanham há mais tempo já conhecem. Né? Que é no isopor. Aqui está tudo cheio de mato, como sempre. Ontem choveu. Tem esse da minha panela, das panelas. Arranjo de cactos na panela. Ó. Não está em panela, dá super certo, gente. Mas é muito matinho. Esse matinho aqui, são pregnantes. Aí tem esse arranjo aqui, só de colunares, de pilosocereus. Tem esse que eu já mostrei, que é do gime no calício. Tem outro isopor. Que eu amo. Esse arranjo do isopor. Tem outro aqui. Gente, esse mato cresce um dia para o outro. Que ontem não estava assim, não. Aí tem esse aqui, que tinha uns outros tipos de equinópsis. Mas não estava dando certo. Eu deixei só desse tipo aqui. Então, tem alguns arranjozinhos aqui. Tem essa latinha fofa. O que mais eu tenho de arranjo? Tem esse aqui. Aqui tem uns colunares, perebentos. E mais alguns cactuzinhos e mato. Tem esse meu mini deserto, que na época eu fiz. Mas aqui sempre morre um, vive outro. Aí tem o outro meu mini deserto aqui. O sol aqui está saindo agora. Ó. Hoje eu não estou muito animada, não, gente. Está acontecendo alguns probleminhas aqui. Uns BOzinhos aqui, né? Sempre tem em casa. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, hoje eu não estou daquele jeito que eu gosto, sabe? Mas, Deus sabe tudo. E vai dar tudo certo, né? Aí tem esse, como eu falei para vocês. Eu tenho esses outros arranjos aqui, ó. Aqui, ali, esses vasos. Esses vasos de barro. Está lindo, lindo, lindo. São mamilárias, equinópsis. São uma, duas, três, quatro mamilárias. Dois equinópsis. Eu acho que esse aqui é um telocactus. Não, um notocactus. Aqui tem uma variedade. Tem esse outro aqui. Para quem lembra, aqui tinha um notocactus do espinho vermelho. Que estava lindo. De repente, ele criou uma broca. Foi apodrecendo. E morreu. Salvei duas mudinhas. Desse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Salvei essa daqui. Coloquei aqui para enraizar nessa latinha, ó. Na latinha do sorteio. Ele estava tão lindo, mas de repente. Acho que criou uma broca. Acho que primeiro apodreceu a raiz. Aí depois foi criando umas perebas na lateral, ó. Aí tem essa outra mudinha. Eu coloquei essa latinha aqui, por enquanto, até enraizar. Essa latinha linda. Aí está assim. Então, é daquele ali que apodreceu. Aí tem esse outro arranjo aqui. Que está vindo mais flores da minha mamilária. Essa mamilária linda de flor noturna amarela. Tem essa outra jardineirinha aqui que eu fiz. Que está toda podre, ó. É aquele material de transparente. Então, está assim. Tem essa outra jardineira. Com os meus lindões. Ó que linda a visão. Como não amar, né, gente? Deixa eu virando aqui. Aqui está uma baguncinha. Que eu estou mexendo com a pintura ali. Tem esse outro arranjo aqui. Que eu fiz na minha roda de carro. Olha, olha, gente. Tô tanto de mato. Meu Deus do céu. E essa semana aqui está tão puxado. Na correria que eu estou aqui. Igual eu falei para vocês. Com um probleminha aqui. Depois eu falo para vocês. Ó, está lindo. Se não fosse os matos, estava mais, né? Aí tem esse outro aqui. Que você já conhece. Na minha jardineira de pintura orgânica. Já mostrei ela no dia que eu fiz. Cheio de folha. Ontem ventou muito. Foi uma chuva bem forte. Então, está assim, ó. Tem flores. O que mais eu tenho aqui de arranjo. Olha, começa a chuva e olha. Já começam os olhos de tubarão aqui aparecendo na metálica. Vai apodrecer tudo. Porque eu não tenho paciência, não. Ainda mais quando a gente está meio perturbado da cabeça. É que não tem paciência mesmo. Tem esse outro arranjo aqui. Que está assim, cheio de mato, de vários cactos. A minha bacia. Olha que lindo. Está vindo várias flores. Os meus giminocalícios. É uma baguncinha. Mas está tudo lindo aqui. Coloquei o meu... Cabeça de... Minha poltrona de sogra aqui no templo. Para ela se virar. E cuidar e crescer. Então, os arranjos são, acho que, só esse... Que eu já tinha. Tem esse aqui de ferrocáctos também. Tem esse outro aqui. Agora eu vou mostrar o que eu montei para dar o nome ao arranjo. Vamos lá. Vamos lá, que eu não vou dar pause, não. Vou de ré. Se segure aí para não ficar tonto. Olha que bonitinho. A florzinha. Tão simplesinha. Olha. Lindinho, não é? Aí tem esse outro arranjinho aqui, olha. Com a Maria fedida. Tem alguma coisa aqui, tudo junto. Deixa eu mostrar. Olha. Montei esse aqui, Betânia. Não sei se você vai gostar. Fiz um caminho de pedra. Para chegar até aqui no cacto que pá. Que é o cacto que segou Lampião. É o cacto que reina na Caatinga. E o flash está ligado e vai ficar ligado. Aqui está um pouco nublado. Aí coloquei mamilaria aqui e aqui. Um diminuíno calício aqui. Aqui desse lado eu deixei mais ferrocáctus. Os mudinhos do ferrocáctus azul. Aqui tem um tigre branco. Um leão. Um elefante. Aí tem uns cactuzinhos ali no fundo de plástico. E esse arranjo vai se chamar Meu Pequeno Paraíso. Que é o canal da Betânia. Então esse é o mini deserto da Betânia. Mini deserto Meu Pequeno Paraíso. E é um paraíso, né gente? É um pequeno paraíso mesmo. É o paraíso dos espinhos. Então esse é o mini deserto do Meu Pequeno Paraíso. Só falta eu ter errado o nome do canal da Betânia. Mas eu vou deixar na descrição. E para dar continuidade a esse desafio vou convidar a Luciana Soares. Monte aí Luciana um arranjo de suculenta ou qualquer outra planta que você tiver para você batizar esse arranjo com o nome de alguma pessoa que você queira homenagear, tá bom? Esse é o Meu Pequeno Paraíso. Esse é o nome desse arranjo. Espero que você tenha gostado, tá Betânia? Fiz com carinho, demorei um pouco porque não tá fácil aqui, mas se Deus quiser vai ficar tudo bem de novo. Eu vou voltar aqui a dar risada do jeito que eu gosto, tá? Obrigado. Espero que você tenha gostado, viu? E você todo, todos que estão chegando muito obrigada. Deus abençoe a todos. Continue vendo o meu vídeo até o final para ajudar um pouco aqui a Sileninha que o negócio não tá brinquedo, não. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando, que estão gostando que estão ficando porque gostam. Tá bom, Luciana? Mostra aí um arranjo bem lindo aí pra nós. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado por tudo. Deixe seu joinha se você não deixou, esqueceu. Se não for inscrito, se gostar dos meus conteúdos, se inscrevam. Eu posto vídeo toda segunda e quinta, sempre no mesmo horário. E é isso aí, gente. Vamos se apegar com Deus porque a coisa tá feia, né? Deus abençoe a todos. Beijo, 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 beijo. Betânia e a todos. Espero que você tenha gostado, minha linda. Hoje, não sei, eu... Tinha que participar, tinha que mostrar, tinha que fazer vídeo e a vida não para, né? Tem que seguir. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, viu, Betânia? Muito obrigada. Fico muito agradecida por você ter lembrado de mim. Viu? E eu tô sempre aqui pra participar das brincadeiras, né? Que vocês sabem que eu gosto muito. E é isso aí. Beijo, 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 beijo.